O consumidor volta a ter alívio no bolso, é que o preço do etanol cai ainda mais em postos de Goiânia. Em comparação ao preço praticado na semana passada, o litro do etanol está em média 20 centavos mais barato. Neste posto no Jardim Goiás encontramos a R$ 2,79 o litro. No mesmo bairro, a poucos metros, a concorrência vendia por 10 centavos mais caro. Pesquisar é o segredo e a nossa pesquisa valeu a pena. No Parque Amazônia encontramos este posto vendendo a R$ 2,65 o litro do etanol. Por que o etanol está mais barato? Segundo o Sindiposto, os donos dos postos de combustíveis compraram um produto mais barato nas distribuidoras. Estão repassando esse desconto para os consumidores. Mas tem cliente que não acredita só nessa tese não. Como a gente abastece menos, os postos também estão baixando, eu acho. O proprietário está vendo, ele tem que fazer alguma coisa também, porque o consumidor não está mais tendo condição de acompanhar essa alta. Com o preço caindo, algo raro voltou a acontecer. Deixa o tanque hoje.